Quero ter a alegria de ver você subir também Quando viram o sol celeste de trompetas a escolar É Jesus quem vem chegando pra igreja arrebatar Mas Jesus não vai levar E tiver só um pecado lá no céu não vai entrar Ele não for santificado Lá no céu não vai entrar Ele não for santificado Alavá, suriva, alavá O Senhor está falando nesta noite de tratado Ele que nos está voltando ao setor Você é chamado, você é escolhido Então o Senhor quer você preparar Aleluia 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 Aleluia